Aqui, você está no Balanço Geral, meio-dia 16, eu vou ao vivo agora com o Rafael Machado, porque o Gaeco cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um policial civil que está sendo investigado por usar grampos telefônicos ilegais. Parece que ele se usava da função, Rafa, pra espionar a ex-mulher de um advogado que é amigo dele. É isso? Exatamente, Juliano, esta operação do Gaeco é um desdobramento de uma que foi realizada em outubro do ano passado. É o mesmo processo em que investiga a suposta cobrança de propina por cinco policiais civis que foram afastados no ano passado das funções para não avançar em investigações. E esse esquema também, segundo as investigações, envolveria dois advogados. Houve este desdobramento e a gente vai conversar com o coordenador do Gaeco, o doutor Jorge Barreto, a respeito de mais este novo capítulo nessa história. Doutor, o que foi apreendido nesse mandado de busca e apreensão? E esse servidor, esse policial civil, ele foi afastado das funções? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Só fazendo um reparo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido, e as cautelares foram cumpridas pela corrigidoria da Polícia Civil. O Gaeco só deu apoio para o cumprimento do mandado de busca e para o cumprimento das cautelares. No quesito busca e apreensão foram apreendidos alguns documentos, celular, do investigado. E, como disse, dado cumprimento a cautelar no sentido do afastamento das funções públicas, da proibição de acessar dependências da Polícia Civil e também a proibição de manter contato, se aproximar com os demais investigados, com vítima e com testemunhas. Qual é a suspeita que recai sobre esse investigador? O que ele fez? Quais seriam os crimes que ele acabou cometendo? Como ele supostamente está envolvido nessa situação? Os crimes apontados e que deram origem à investigação e também aos pedidos são a violação de sigilo funcional e também a interceptação telefônica ilegal. A notícia que nos chegou, enfim, as informações que nos chegaram, que nós apuramos em decorrência das medidas cautelares cumpridas na operação anterior, foi que esses dois advogados teriam, de alguma forma, mantido contato, conversado com esse investigador, pedido para que esse investigador incluísse o telefone de uma terceira pessoa numa interceptação telefônica ou numa operação em andamento de forma totalmente ilícita, de forma totalmente irregular. Agora, esse investigador já tem a informação, o Gaeco já tem essa informação, se o investigador-alvo da operação de hoje, ele recebia alguma vantagem ilícita, alguma propina para cometer esses crimes? Em princípio, não, nós não temos essa informação. O que nós temos, como ele disse, foi ele aceitou um pedido ou pelo menos aceitou uma solicitação desses advogados. O recebimento ou não de vantagem, isso é um dos objetos da investigação de agora para diante. Então tá bom, muito obrigado, doutor Jorge Barreto, coordenador do Gaeco. Essa operação, então, é o Juliano, que foi realizada em parceria entre o Gaeco e também a Corregidoria da Polícia Civil. As investigações ainda vão continuar. É com você, Juliano. É aquela história, é questão de honra para a própria polícia, Rafa, esclarecer esse tipo de coisa, tá? Quando a gente fala de um policial que comete algo irregular e poderia ser qualquer outro profissional, é interesse da própria categoria. Os bons policiais, que são a imensa, esmagadora maioria, querem ver essa pessoa punida, querem ver esse crime, tá? Com as penas devidamente aplicadas. Valeu, Rafa. Obrigado ao coordenador do Gaeco. A gente segue acompanhando toda essa operação. E olha...